No Vale do Rio Doce, um homem de 20 anos foi preso durante uma ação da Polícia Civil. Ele é suspeito de cometer o crime de estupro. A operação foi realizada na cidade de Rio Vermelho. O nosso repórter Lucas Alves está chegando para falar dessa ocorrência para a gente. Lucas, por favor, boa tarde para você, amigo. Ei, Nico, boa tarde para você, para quem nos acompanha. Bom, a mãe da vítima compareceu à delegacia de polícia para denunciar o crime que ocorreu contra a filha dela, uma adolescente de 13 anos. A mãe desconfiou do comportamento da menina e levou ela para fazer um teste de gravidez que deu positivo. A adolescente de 13 anos está grávida. A investigação da polícia deu continuidade, constatando que ela foi vítima de estupro de vulnerável. O suspeito de 20 anos foi encontrado e preso. Nico, se o suspeito, agora que está preso, for condenado, ele pode pegar de 8 a 15 anos de cadeia. Eu volto com você, Nico. Obrigado, Lucas. Sua informação é paz para Rio Vermelho e para as crianças principalmente. Depois o Lucas volta.